Não Bota a Mão É muito perigoso, é preciso ter cuidado Lá no meu roçado, no meio do mandiocal Tem muito buraco de tatu O meu irmão, que é muito enxerido Botou a mão, puxou o surucucu Bem feito, quem foi que te mandou Enfiar a mão em buraco de tatu Bem feito, quem foi que te mandou Enfiar a mão em buraco de tatu Lá no meu roçado No meio do mandiocal tem muito buraco de tatu O meu irmão, que é muito enxerido Botou a mão, puxou o surucucu Bem feito, quem foi que te mandou Enfiar a mão em buraco de tatu Bem feito, quem foi que te mandou Enfiar a mão em buraco de tatu Não bota a mão em buraco de tatu Que é muito perigoso, é preciso ter cuidado Lá dentro pode ter o cascavel O uruto esperando com o bote armado Não bota a mão em buraco de tatu Que é muito perigoso, é preciso ter cuidado